Olá queridíssimos arteiros e arteiras, bem-vindos ao canal, eu sou o Grace Posato e hoje nós vamos atender a mais um pedido dos inscritos Pega boa! Hoje nós vamos desenhar a Nubis, a pedido da Cris Moura que é lá de Humuarama no Paraná Um super beijo Cris, então vamos aí preparar o nosso material de desenho Mas antes já se inscreve no canal se ainda não é inscrito, já vai deixando a sua curtida que eu tenho certeza que você vai gostar deste vídeo E comenta aí embaixo qual desenho você quer ver aqui no canal que eu faço para você num vídeo de passo a passo, aqui num tutorial ou num vídeo curto lá nos shorts Então agora sim, vamos ao desenho! Então primeiro vamos fazer um círculo, bem redondinho Descemos uma reta na vertical, passando um pouquinho aqui do círculo Depois vamos fazer mais um círculo aqui, bem pequeno Aqui no círculo grande nós dividimos ao meio E no de baixo nós vamos fazer um quadrado dentro dele E a partir deste quadrado nós subimos uma reta que fica curvadinha quando chega aqui no meio E do outro lado também E aqui são os olhos Aqui nós vamos fechar com um risco curvado bem aqui embaixo E os dois risquinhos do lado Aqui onde era um quadrado nós vamos arredondar as pontas e vamos fazer as marinas Aqui uma joia, então nós vamos fazer um retângulo Depois um triângulo Porque assim gente, fica mais fácil de fazer este formato aqui E aqui um losango E aqui dentro um outro E pronto, seguimos Fechamos o entorno da cabeça Aqui seguimos e subimos para cima Nós vamos fazer as orelhas dele Não são retas, tá bom gente? São linhas meio curvadinhas Que se encontram bem na ponta Descemos o pescoço Marcamos as joias Que acho que são joias Não sei muito bem, tá bom gente? Imaginamos que sejam joias Aqui nós imaginamos a linha do ombro Mais ou menos aqui E então aqui começamos com este véu egípcio Que eu também não sei o nome Se alguém souber, por favor, coloque aí nos comentários Vamos lá Aqui nós fechamos esta parte E aqui vamos adicionar os detalhes Gente, o desenho está pronto Agora damos uma revisadinha E vamos passar a canetinha preta E depois apagar o lápis da marcação E aí E aí E agora Agora chegou a hora de colorir E aí E aí E aí E aí E aí E aqui está o resultado do nosso desenho de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, faça igual a Cris, deixa aí também um pedido que personagem, o que desenho você quer que a gente faça aqui no passo a passo que eu faço para você. Claro, deixa a sua curtida e se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que o nosso canal possa ficar conhecido por outras pessoas e assim nos termos mais pessoas que peçam mais desenhos, que a gente faz mais vídeos, mais, mais. E por hoje era isso, então eu vou ficando por aqui, super beijo e até o próximo vídeo. E aí